Não me chame de senhora. Sim, você, você, ok. Estou gravando agora. É. Então, assim, é um tema que a professora me pediu, né, de educação ambiental, então, mas eu preparei, né, vocês vão ver, essas questões contemporâneas, não muito focado na educação, e até que é um tema bem amplo, né, mas, assim, mais para trazer as questões ambientais mesmo, né, para trazer nesse contexto aí, para a gente se familiarizar com esse contexto, e a partir daí, cada um seguir, né, o seu caminho, tomar as atitudes. Pois é, professora, nós estamos gravando, Raidava, ela, ela, segundo o ambiente virtual, é horário, ela, a sala online, no ambiente virtual, ela trabalha muito bem com isso, então, a gente divide essa parceria, mas a disciplina para todos os alunos, para Jorge Alberto, que está chegando agora, é uma disciplina dividida em búmplica, a gente não divide o conteúdo meu nem dela, a gente vai discutindo, vai conversando, e a aula é sempre um grande bate-papo, até porque a carga horária é muito pequena, e a gente busca uma forma de aprendizado para trazer os alunos para esse processo de aprendizado, de uma forma diferenciada. Então, aqui, como você, Madice, seu conteúdo, de qualquer maneira, seja objetivo ou subjetivos, ele vai, vai ser um processo de aprendizado para a gente, porque nós estamos em processo de formação, e é com grande prazer, e com muita alegria de ver meus colegas, meus meninos, como eu chamo aqui presente, Vitor, Marcelo, Isaia, Sabrina, Maria Raidalva, e os demais que vão chegando aí, porque nós sabemos, nós temos problemas de internet, nesse momento que a gente vive, então, muitos alunos, eu tenho uma aluna que ela nunca deixa de participar, mas ela já assinalou, a Miris, que está tendo problema com a internet dela hoje, então, assim, mas nós temos um grupinho muito presente, então, eu vou deixar para a professora Raidalva fazer a apresentação, e a vocês eu peço desculpa de entrarem na nossa, no meio da nossa conversa, mas aqui é uma grande conversa mesmo, é um grande momento do diálogo, e estávamos sendo saudosistas três, e eu me dou o luxo de dizer, puxando a orelha de Ana Carolina, porque eu queria estar sendo a Cida Paulista, e a Cida Paulitana, mas assim vai. Raidalva, você, por favor, minha amiga, faça a apresentação da professora para todos nós. Eu venho aqui, boa noite a todos e todas, boa noite, obrigada pela presença de Marcelo, Isaías, Jorge Alberto, Vitor, Sabrina, Lilian, Souza, obrigada, professora Regina, grande parceira de outros semestres, e o nosso agradecimento especial à professora Ana Carolina Valério Nardelli, que está aqui conosco hoje para proferir uma palestra intitulada Educação Ambiental. A professora Ana Carolina Valério Nardelli, Nadaline. Nadaline, é doutora que anda em Energia e Ambiente pela Universidade Federal da Bahia, mestre Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Sergipe, em 2013, pós-graduada em Engenharia Ambiental, em 2013, e graduada em Engenharia Civil pela Fundação Armando Alva, Espírito Teatro, em São Paulo, em 1996. É professora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Área 1, em Salvador, coautor e coordenador do livro Perícia Ambiental, pela editora Pini, atua como perita judicial e assistente técnico na área de perícias e avaliações de Engenharia Civil e Ambiental. É ganhadora da medalha IBAR Ilha Moreira Filho, prêmio nacional concedido pelo melhor trabalho no 17º... No Cobreap. É. 18º Congresso Brasileiro de Engenharia e Avaliações e Perícias, Cobreap, Belo Horizonte, em 2005. Ganhadora da medalha Cláudio Bock, pelo melhor trabalho em Perícia Ambiental no 5º Probeac São Paulo e missão honrosa Walter Figueiredo dos 4º Probeac Bahia. Então, professora, nossa gratidão sem fim pela sua presença hoje aqui conosco. Muito obrigada e a fala é sua de agora em diante. Muito obrigada. Obrigada, professora. A senhora ampliou e veio um mini currículo. Eu mandei um mini currículo mais resumido. Nós costumamos dizer, eu e uma outra colega, professora Ana Rita, que nós batalhamos tanto, meu amor. Nada foi dado de graça. Então, para a gente colocar, para que as pessoas saibam quantos anos de batalha. Sim, sim, muito. É por isso que a gente sempre faz questão de colocar currículo, porque é isso. É, nós agradeço a oportunidade da professora Raidalva de ter me convidado para dar essa palestra. É sempre, eu gosto muito, porque lecionar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E ainda falar sobre meio ambiente, aí juntou as duas coisas que eu mais adoro fazer. E como ela mesmo colocou, eu sou formada há muitos anos em engenharia civil, e aí quando eu me formei em engenharia civil, a gente nem se falava lá em 96, né? A gente nem falava em meio ambiente, não existia muito essa temática, né? Assim, se falava, mas não numa disciplina de uma graduação. Então, logo depois, eu me especializei na área ambiental, porque eu achava que era uma área que realmente a gente precisava, o mundo precisava de pessoas, né? Que se importassem com o meio ambiente, e aí toda a minha carreira foi meio que indo um pouco já para essa área ambiental, mas sempre junto com a engenharia civil, até porque é muito ligada, né? Porque eu acredito muito que as obras, tudo, a gente tem que pensar na sustentabilidade, enfim. E então trabalho muito nessa área, né? Como a professora falou, na área de perícias, na área de consultoria em meio ambiente, em engenharia civil, na parte de obras, até de gerenciamento, planejamento de obras, mas sempre voltado para essa parte mais de sustentabilidade, meio ambiente, né? E sempre dentro dessa temática. E já fui professora de graduação da engenharia civil em Salvador, e hoje eu dou aula mais na pós-graduação, e estou finalizando aí, se Deus quiser, até o início do ano que vem, meu doutorado. Aí eu vou apresentar aqui para vocês, vou abrir aqui a janela da apresentação, só compartilhar. Muito obrigada, eu vou pedir licença aqui para tirar a imagem, para deixar aí a professora apresentar. Aí vocês estão vendo, né, a apresentação aqui? Estamos, sim, está ótimo. Então, aí é a educação ambiental, né, que é o tema da nossa palestra. Deixa eu descer aqui. Opa, peraí, só um minutinho. Por que não está indo? Então, qual que foi o objetivo, né, que eu pensei? E, assim, antes de mais nada, pessoal, caso queiram me interromper, tenham alguma dúvida, ou tenham alguma contribuição, alguma questão que queiram trazer, ou que queiram que eu pare para comentar mais, é só, como a professora falou, a gente pode fazer um bate-papo, vocês podem me interromper, me falar. A única coisa é que, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver muito o chat, né, então, caso for, se a professora ver que alguém está fazendo uma pergunta no chat, puder me avisar. Eu estou só com uma tela, senão eu não consigo ver o que se colocam no chat, né. Bom, então, o que que eu trouxe, né, pensando nesse tema e para vocês, eu trouxe, como objetivo principal, a gente falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, para onde tudo começou, de onde é que vem esses termos que hoje a gente fala sobre isso, qual foi o início disso tudo, né, como é que surgiu. E, principalmente, o objetivo principal meu, quando pensei na palestra, era despertar em vocês para essas questões globais, ambientais, que são locais também, né, então, despertar esse gosto, essa vontade, tanto de estudar essas questões ambientais, como tentar aplicá-las um pouco aí no nosso dia a dia, porque somos nós, né, que vamos, que vamos trazer a mudança que o mundo precisa, né, então, isso é uma questão, vou mostrar para vocês, a gente vai ver que a gente precisa mudar, se a gente não mudar, a gente já teve aí um gostinho de ver o que é uma pandemia, né, então, a gente sabe que se o homem não mudar as atitudes, o mundo não vai ser como ele é hoje, né, a gente vai... Ai, minha conexão caiu, foi só, caiu alguma coisa, ou foi só a minha? Não, tá ok aqui, estou te ouvindo bem. É porque eu não estou ouvindo a professora. Eu também não estou ouvindo, acho que é a dela que caiu. A professora caiu, mas eu acho que ela já deve estar retornando, ver se ela botou alguma coisa aqui no WhatsApp. Se ela demorar mais um pouco, Raim, você tenta entrar em contato com ela pelo WhatsApp, para que ela se desconegue, conecte de novo, como vocês me ensinaram a fazer nas aulas de manhã. Eu tenho sempre problema nas minhas aulas de manhã. Isso que é o grande problema da gente estar trabalhando nessas plataformas online, porque por mais que você planeje tudo, arrume tudo, mas sempre chega naquela hora, dá um black. Eu, menino, Jorge, que não me conhece, mas os outros que já me conhecem aqui em sala de aula, de manhã eu fico nervosíssima. Parece que de manhã eles não querem nada comigo. E aí eu estou me sentindo na pele da professora. E eu fico no desespero, porque quem me salva a pátria é Raidalgo e meu irmão. Quando eles não estão por perto, eu vou falar da minha experiência com o teatro. A gente perde o rebolado mesmo. Parece que o texto todo que a gente decorou, toda a cena que a gente preparou para apresentar, dá um branco que a gente se perde quando isso acontece. Aí eu imagino como ela não deve estar lá. Mas vocês desculpem, ela deve estar voltando, se acontece sempre. Nesse momento, eu até comentei antes que também a gente estava tendo um probleminha para entrar. Então é isso. Bora ver se ela consegue. Eu já passei uma mensagem para ela, mas eu acho que ela está sem internet mesmo, porque ela não visualizou. Caso ela não visualize daqui a cinco minutos, eu tenho... Desculpa, espirinha. A gente leva a aula e faz o seguinte, remarca com ela em outro momento, entendeu? que a gente ainda tem um semestre aí pela frente, para a gente não perder... Vou tentar ligar para ela agora. Até porque eu acho que a fala dela é muito importante, eu não a conheço. Quem convidou ela foi o Raidalgo, a gente estava conversando antes. Mas aí já temos tempo ainda, já temos... Já temos, e a gente pode deixar a aula correr, não vamos... Eu não vou me preocupar com o tempo. E acho que os meninos, se a aula estiver boa, a palestra aí, eu acho que está sim, vai deixar o tempo correr. Eu acho que ela, inclusive pelo que ela colocou ali, é um assunto que bem me interessa, que o mundo está falando sobre isso. Nós estamos precisando ouvir falar que vai ser o amanhã, a sustentabilidade. Estamos com problema de água, de energia. Então, a gente vai deixar o tempo aí correr. Aqui em minha casa, a Tamiris, e eu não sei o que é que passa, tem dia que ela está maravilhosa, tem dias, tem dias que ela diz assim, é hoje, que eu não quero nada. E parece que está tudo pifando de uma vez, eu tenho uma televisão aqui no quarto, que não está funcionando, eu não sei assim, porque hoje não está, ela liga e para, ela liga e para, a internet para, me dá um desespero, fica ociando demais. Aí me falaram que é quando chove, mas não está chovendo? Esse rapaz, Jorge Alberto Santana, os outros eu já conheço um pouco, que bom que você é orientando de raio, que você está aí, todo elegante. Se apresente, Jorge Alberto, se apresente. Eu gostei de ver você, caras novas, nos prestigiando, também fiquei muito feliz em vê-lo por aqui. Eu coloquei a roupa na foto aí, própria aula, na minha primeira semana de aula, eu coloquei essa imagem aí, em respeito, a entrada no doutorado, que eu acho que é um momento espetacular na minha vida, e merece uma roupa de gala, né? Aí eu coloquei essa imagem. Mas, eu sou Jorge Alberto Santos Santana, quando tive o prazer da professora Raidalva aceitar o convite para ser minha co-orientadora. O meu desejo é que ela fosse orientadora, mas eu acho que na hora do meu projeto chegou para ela, alguém cobriu a temática, ela não viu. E aí, não deu tempo dela perceber que eu escrevia sobre etnometemática. E aí, foi para uma outra orientadora que indicou ela para ser minha co-orientadora, eu rapidamente aceitei. Mas, assim, estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento, fazendo parte de um programa de doutorado que eu jamais imaginei que conseguiria. Isso, para mim, é motivo de muita satisfação. E nessa primeira semana, eu tenho estado feliz também da recepção, talvez em se tratando das instituições que eu já passei, eu já passei pela Universidade Estadual de Feira de Santana, pela Universidade do Estado da Bahia, e agora que eu estou afiliado ao IFIBA, e talvez essa seja a instituição que melhor me recebeu em termos de receptividade, desde os grupos formados pelos estudantes do programa, até os professores. A professora Raidalva dispensa comentários. eu acho que ela deve ganhar o prêmio de mestres e cerimônias, porque é incrível como ela consegue trazer para a gente esse clima do espaço acadêmico com a leveza e um acolhimento que eu acho que é sem igual. Acho muito bonito isso. Talvez eu possa passar 20 mil anos tentando, mas não vou conseguir chegar nem um pouquinho perto. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço também a sua receptividade. Eu não vi o seu currículo, não, porque eu sou viciado em currículo, eu vejo o currículo de todos os professores. Para poder... É porque eu acho que é tão bonito, você inspira, os currículos inspiram a gente. Quando eu vejo currículos, falo agora da professora Ana Nadalinha, a professora Raidalva fez a abertura aí, apresentando ela, e eu fiquei aqui, eu vim me viajando no currículo dela e pensando, Jorge, toma vergonha na tua cara, vai buscar o teu currículo assim também, Jorge, vai. E aí, é uma maneira também que eu acho respeitosa com o professor de saber de onde ele vem, quais foram as lutas que ele... As contribuições que ele trouxe para a gente, é importante a gente saber disso, mas tenho certeza que eu vou fazer uma pesquisa assim, profunda no currículo, no seu currículo. Não sei se chama de Regina, não sei se chama de... se chama de Regina e, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Meu currículo, meu currículo lá, está desatualizado, tem mais de dez anos, eu não tomo vergonha, você é bastante senhora. Eu tenho uma produção que corre paralela, até para vocês terem uma ideia, eu estou acabando de lançar um livro, um artigo com Raidalva, mas não está no lá, eu tive um problema com a professora Terezinha Quadros, cantei no curso dela, no projeto de pesquisa, e ela só escolheu os professores assim, tal, de doutores, cada área ela tirou um, quando ela foi lá meu currículo, ela disse assim, eu só... por que não consta o doutorado lá? Eu fiz, ah, não consta não, ela fez, desde que você entrou no IF, você já entrou com título, e o seu currículo não tem o título, porque teve um tal de RSC e tal, e eu não, eu já entrei portadora de título. Ela disse, não está. Aí eu olhei, eu disse, ai, Terezinha, mas eu não estou com o saco para fazer isso. Ela fez um resumo do que tinha, do que eu fui dando, então você não vai achar outra coisa, está parado no ar. E porque eu costumo dizer muito aos meus alunos, meus amigos, meus companheiros de trabalho, que eu digo, eu não gosto de título, gosto do dinheiro, sabe? Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer as coisas, gosto de produzir, meu irmão briga comigo, porque eu não produzo muito, mas eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de saber muito sobre o que é que pesquisa, Pró. Ah, tá, não, eu gosto de fazer paralelos sobre o que eu pesquiso, então lá deve ter alguma coisa que você pesquisa que vai me ajudar muito na minha pesquisa, entende? Vai ter uma plataforma boa porque eu caminho, eu caminho pela sociologia, eu caminho pela arte, eu caminho pela história, pela educação, então eu já tive uns caminhos andados, já fui professora de várias áreas nas universidades federais pelas quais eu andei, fora do país também, então eu caminho por várias áreas, mas dentro da sociologia, da educação e basicamente da arte, acho que eu só não fui na música, só nunca, só nunca pesquisei, nem nunca dei a área, apesar de ser Isaías estar lindo e bonito ali com o instrumento dele de sopro, que eu amo, mas assim, eu não, eu não me atrevi. Eu não, desculpem, eu não consegui falar com a professora. A internet dela deve ter coisa mesmo, diz que ela está em outro estado, ela não está nem aqui em Salvador. Eu tentei falar pelo telefone, não consegui, pelo WhatsApp, tentei falar, não dei mensagem, desculpem, viu? Podem continuar aí conversando, Jorge e Regina, enquanto a gente aguarde. Olha, a vocês, porque a disciplina, como você viu, Jorge, os meninos já conhecem, não tem essa coisa minha, de raindal, é nossa. Nossa, quando eu falo do grupo, de nós todos que estamos aqui, porque, como diz Paulo Freire, educação é um amalto, de duas vias, vai e volta. Então, nós estamos aqui em processo de aprendizado. Então, a gente interrompe um ao outro a todo momento. Então, a gente vai continuar aqui conversando e pedindo desculpa a vocês, se a professora não puder vir hoje para a palestra, que a gente, eu enchi tanto o saco da menina, o Jorge, me desculpe mesmo, que os outros, Tamires já sabe que eu sou, eu vendo área de arte, fico com esses termos, eu até admiro Raidal, porque é tudo no termo certinho. E eu estou falando que diz o saco, é porque eu pedi bastante a menina lá, a Cláudia, para fazer o card com a apresentação dos três palestrantes, e aí ela me deu o card, e eu disse que estava me dando muito em cima da hora, que não ia dar para fazer propaganda nas redes sociais, ainda mandei para Tamires, a se divulguem nas suas redes sociais. Aí eu peço desculpa a vocês por isso, porque há um problema, ela veio, a gente sabe quanto é difícil, se fosse em outro momento presencial, não sei se nós teríamos todos esses profissionais que a gente tem conseguido trazer para os nossos cursos de extensão, para as nossas palestras, que está sendo muito grandiosa da minha parte, que eu vou até abrir aqui para vocês verem minha cara, está muito grandiosa da minha parte, esse processo de aprendizado desde 2018, e agora 2020 cresceu muito mais, porque a gente está podendo abarcar profissionais de todas as áreas, e conseguir fazer seminários, curso de extensão, palestra, aulas, que eu acho que é por aí o caminho, viu, Jorge, é o caminho de aprendizado, é a gente aprender com o outro, então, e também concordo com você, a gente tem que ler o currículo do outro, para saber se ele está falando, contextualizando sobre aquilo que nós queremos saber, sobre aquela frente de pesquisa que nós queremos abrir, porque quando se está fazendo pesquisa, a gente abre muito, para depois a gente sair afunilando, um objeto que você se centraliza, e aí eu costumo dizer aos meus alunos, o pessoal, quando eu estou orientando, escreva muito, 20 páginas para eu aproveitar duas, três, então, coloque todos os seus pensamentos, então, é bom assistir bastante palestras, bastante aulas, e eu estou no processo de uma jovem senhora, de reaprender, na semana que vem, eu vou aprender muita coisa com os meninos, com os seminários, que já estou aqui com uma série de perguntas, que me inquietam, que eu vou perguntar para eles, de direitos humanos, eu tenho um sobrinho aqui, uma de uma sobrinha que ele estuda direito, eu fico com o caderninho aqui, sempre perguntando a ele coisas e coisas e coisas, então, eu acho que assim, é o momento de aprendizado, então, esse momento de aprendizado, que a gente não conseguiu hoje, com a professora Ana Carolina, a gente não vai perder ela de vista, porque eu não costumo soltar a mão, eu não costumo perder de vista as pessoas com quem eu quero trabalhar, e aqueles com quem tem algumas coisas a me dizer, então, eu vou trazer ela, a gente vai tentar trazer ela em outro momento, que a gente ainda tem de sobra aí no nosso programa, se não conseguirmos nenhum contato com ela hoje. A aula não vai ser perdida, porque ouvir Jorge falar, ouvir Tamir falar, ouvir Sabina falar, ouvir Lilian falar, ouvir Isaías falar, ouvir Vitor falar, para mim é um aprendizado, porque todos estão, eu falei os que estão aqui bem na minha frente, viu? porque todos estão na prática, todos somos, nós todos somos professores, cada um de uma área diferente, se ainda não estamos em sala de aula, o propósito é ir para a sala de aula, e se o propósito também não é ir para a sala de aula, aprender nunca é demais, falar sobre educação, sobre os processos políticos, econômicos, sociais, não é demais, a gente tem que se policiar um pouco, eu mais que Raidalva, porque quando eu começo a falar de política, eu falo, eu perco a mão, e gostei muito da palestra da professora, porque ela ia me trazer algumas coisas, como ela falou, contemporânea, da sustentabilidade, esse é um tema que me interessava, que me interessa muito, porque como eu disse, as meninas disseram até para a Raidalva, não, vamos tirar essa palestra da grande área, porque esse foi um ano que a gente mandou o ministro, cai ministro, cai que passa boiada, floresta incendeia, e não sei o que mais lá, o rio está secando, então são questões que nós precisamos discutir, por que está acontecendo? Aí é um grande fórum de discussão, os meninos de direito vão me dizer bastante coisas que eu quero saber, dos meus direitos, para reforçar o que eu já sei, e reaprender. Então, nós não vamos perder essa aula, mas Jorge, eu gostei muito de conversar com vocês um pouquinho, essa não é uma aula de pós-graduação, é de graduação, mas você será bem-vindo a ser nosso companheiro aqui de jornada, nas quintas-feiras, se não tiver muita coisa para estudar, muitos livros para ler, então se quiser vir para cá, contribuir também com o seu aprendizado, a porta está aberta, nós não temos nada pronto, tudo se... a gente vai construindo aos poucos e somando esse processo de formação, que aqui é um processo de formação. Eu tenho 60 e lá vai, e ainda não aprendi, cada dia eu aprendo mais. E já queria me aposentar, mas eu vejo que eu tenho muito ainda a aprender, e não... para dar, a gente não dá, a gente aprende. Cada dia que você dá uma coisa, você recebe duas em troca. e a contribuir também. Ah, eu sei que a gente, como ele diz, olha no currículo, a gente aprende, é uma luta, nós, nordestinos, sabemos, até diria isso à professora, as possibilidades. Ela se graduou em uma universidade, Álvaro Penteado, que fica na Avenida Paulista. Eu sempre botei currículo, porque quando eu morava em São Paulo, eu morei 20 anos em São Paulo, que era jovem, e eu precisava trabalhar para me sustentar, eu botei currículo em várias escolas, várias faculdades, naquele tempo eram faculdades. Depois, nos anos 90, eles passaram para ser centros universitários, já estavam se formando, depois de centro universitário, passa dois anos como centro universitário e se transforma em universidade. Álvaro Penteado, quando eu botei, que não é mais esse nome, eu vou perguntar a ela, que ela hoje já não é mais, ela é uma fundação, não é mais uma faculdade isolada, eu botei currículo lá, mas eu não fui aceita para dar aula. Porque essa faculdade de elite, do centro, ficava próxima, então aqueles professores, todos, sem formado, iam para lá, que tinha, que nós chamamos hoje, QI, que indique. Como aqueles que não tinham preto, nordestino, então, ia pastorear, como diz o meu aluno, que faleceu, que Raidalva, acho que conheceu, o Ramal de Bamba, a gente ia pastorear pelas faculdades da Zona Leste, onde ninguém queria ir, estávamos nós, precisamos trabalhar, estávamos nós lá, ganhando salário de fome. Mas aí, como disse Raidalva, nesse instante, a gente ia contribuir com o processo de formação daqueles alunos que estavam lá, esquecidos, na Zona Leste da vida. lá na região de São Bernardo, no ABCD, ganhei, paguei muito o meu aluguel, tomei muita cerveja, dando com as minhas viagens para o ABCD. Então, você vai encontrar, talvez, um pouquinho disso no meu currículo, talvez não encontre, mas aí já estou te dizendo, vim muito de penitenciária, trabalhei muito de penitenciária, tenho ainda a cara de uma ex, mas não sou, fui confundindo a multa aqui na penitenciária feminina de São Bernardo, porque tem todos os arquéticos, que trabalham com arte, artista, que trabalham na louca. Você é uma infelizira, gente. Eu ri muito aqui agora também. Aqueles artigos? A cara de ex-presidente. Você passa ali no Carandiru, lá vai a estudantinha com aquela bolsa, com aquela roupinha, aqueles cabelos de trança, que não espichava, fazia duas tranças grandes, aí vai dar aula na penitenciária ali no Carandiru, quando sai de lá, o guarda... Vai pensar o quê? Eu tinha todos os arquéticos e ficava arrada na porta. Aí eu já entrava assim com o crachá bem grande, e... porque tinha... E aí, ainda mais, trabalhava na noite, era professora de arte, com esse jeito, andava com aquela comunidade que você conhece, que fuma, que bebe, que cheira, que a gente não tem nenhum preconceito, nada com a vida, que quer ser feliz. Então, eu tinha tudo arcântico. E foi isso. Minha tese de mestrado foi do presídio. Teatro como instrumento de conscientização e transformação do indivíduo encarcerado. Aí eu andei muito por dentro do presídio da vida, meu filho. Carandiru da vida, andei muito ali em São Paulo. Febem, a passagem da menoridade para a maioridade, eu andei muito. Trabalhei muito na Febem, na SOS Criança, pela rua, com o Júlio Lancelotti, o padre Júlio foi meu chefe. Assim, também, como Marilena Chauí, foi minha chefe. Talvez você não encontre esse no currículo, porque eu não tenho vontade de botar, não. Mas eu tenho certificado para aposentadoria para os radó... Antigamente, na Federal de Goiânia, era radóquio. Para os radóquio da vida, você juntava aquele monte de papel. Professora Regina, deixa eu interromper só um pouquinho. Coloca no teu currículo, sabe por quê? Deixa eu te dizer só uma coisa. Eu só consegui encontrar a professora Raidalva, porque eu li o currículo dela. E a senhora falando... Você falando aí agora, a gente começa a viajar, porque o que eu sei de Carandiru é o que eu vi no filme. Eu nunca me interessei assim... Vou te dar o meu vídeo para você assistir. Eu tenho... A minha tese tem escrita, duzentas, páginas escritas, e um documentário de 30 minutos, que a casa me pagaram. E aí me veio um questionamento para te fazer. Nessa, eu acredito que tenha sido uma caminhada de luta muito séria, de vencer, inclusive, todo estereótipo de ser nordestina, negra, trabalhando... Mulher nordestina. Mulher. Mulher nordestina, negra, trabalhando em um presídio de... Eu vou usar a palavra famoso no sentido de que ficou conhecido no país inteiro por conta de um momento delicado para a sociedade e de forma geral. Eu lhe pergunto, como é que foi essa experiência de levar o seu trabalho e manter a dignidade, mesmo sendo, em vários momentos, talvez, se aconteceu, sendo acusado e apontado, inclusive, como até presidiária, como seu ex-presidiária, mas não sou, mas em algum momento alguém pode ter lhe abordado ou lhe trazido algo que possa ter ferido a sua dignidade. Isso ocorreu e como foi que você lidou com isso? Ocorreu em várias instâncias, mas eu não sei como diria você, eu não deixo me abalar por tão pouco. Eu sabia o que estava fazendo, era muito triste, era muito... Foi muito complicado, já parei algumas delegacias da vida, mas se eu não deixei me abalar, não deixei me vencer, tinha um apoio familiar, morava com meu irmão, como até hoje ainda moro com ele, e tinha um apoio de família, tinha um apoio do Núcleo de Estudo da Violência da USP, que me salvava, hoje o Sérgio Pinheiros, que está na ONU, foi um chefe, que me salvava muito dos momentos, e eu só lamentava, hoje é uns 64 anos de idade, não sei o que te dizer, como foi que eu venci aquelas etapas, mas eu não desisti. O certo é que eu não desisti, eu tenho papéis, muito de papéis, esses eu não jogo fora, de quantas autorizações eu pedi para entrar, ao final das contas me deixaram trabalhar os sábados, depois de muitos anos, e eu ainda fui trabalhar lá com uma coisa que ninguém trabalharia. eu fui trabalhar com teatro, que era mais complicado, eu trabalhei em uma época com arte e educação, e eu tinha que trabalhar com arte, quando eu trabalhei com arte e educação, eu trabalhei aqui, aqui na penitenciária da Mato Escura, com arte e educação, e eu trabalhava com tintas, com as coisas, com materiais que eram, que eles não poderiam, presidiário não poderiam usar, até que eu descobri que com as frutas que eles faziam bebidas lá dentro, e eu consegui vencer tudo isso, e depois eu fui para São Paulo, pôs esse trabalho, e consegui, e aí era pior, porque eu ia buscar, está no documentário, que eu até fiquei de passar, quando eu dei a disciplina, aí já para, ai, Carolina está participando, então vamos trazer nossa colega, em outro momento nós conversaremos, vou mandar a Raidaba lidar o meu vídeo para você assistir. Está certo. Carolina, você caiu desde o segundo slide, eu tentei te ligar, nós tentamos, não conseguimos, então, está desligado o seu áudio. Pronto. Ai, mil desculpas, nossa, eu não percebi. Ah, acontece. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo celular também, aí eu fico, eu consigo ver os dois. Não sei se eu vou conseguir. Gente, aí vocês pararam aonde, que eu não sei agora. O seu segundo slide. Vixe, lá no comecinho. Lá no comecinho. Espera aí. Esse aqui, vocês chegaram a ver, não? Não está exibindo ainda. Não? Não. Já foi? Já foi? Já foi. Se eu fosse que agora... Foi? Não. Não? Não. Porque, para mim, está como se estivesse apresentando. Aqui na minha tela não chegou, não. Aqui também não. Vamos lá de novo. Espera aí. E agora? Agora sim. Pronto. Essa foi, não é? Não, não, não. Foi a segunda. Nessa aqui? Não, a primeira. Coloque como se fosse a primeira, onde você fala de sustentabilidade. É essa? Isso. Pronto. Então, vamos lá. Desculpa, mil desculpas. Problema de aula online. Nem se preocupe. Ao vivo é assim mesmo. Até a Globo News tem dificuldade muitas vezes. Mas nunca aconteceu comigo, né? Das aulas que eu dei ultimamente. Mas tudo bem, vamos lá. Então, qual é o objetivo de eu trazer para vocês aqui esse tema, educação ambiental? Para a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e mostrar de onde é que tudo começou. ou seja, de onde é que veio esse desenvolvimento? De onde veio esses termos? Por que que começou a se falar? Os slides não estão exibindo agora. Meu Deus. Hoje está difícil. Deixa eu ver. Foi? Agora sim. Foi. Pronto. Então, é falar para vocês um pouco desse tema, né? De onde surgiu a sustentabilidade, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e despertar aí para as questões ambientais globais. Ou seja, despertar para a gente se preocupar mesmo e pensar como é que nós podemos mudar, como é que a gente pode, o que pode acontecer, o que nossas atitudes podem fazer diferença no nosso dia a dia, né? E ver o que está acontecendo aí no mundo. Por quê? Porque é uma questão que vem se falando sempre, né? Já há muitos anos e vem se intensificando a cada ano aí na mídia. Então, a gente vem falando muito sobre todo tipo de questão ambiental. Sobre a Amazônia, sobre as mudanças climáticas, sobre problemas de energia, de muitas pessoas no planeta. Enfim. Então, a gente, para a gente se atualizar sobre o que está se falando aí das questões ambientais. E mostrar para vocês quais são os desafios que o mundo enfrenta. E não é só o mundo, o que nós enfrentamos, né? Porque se a gente não mudar nossas atitudes, se a gente não mudar a maneira como a gente enxerga a natureza, que é uma maneira integrada, ou seja, a gente aprendeu, né? Na verdade, a gente aprendeu que o mundo, que o meio ambiente é um e nós somos outro. Ou seja, o meio ambiente é a floresta, o rio, o lago, as áreas de mangue, e o homem é separado da natureza. Não, nós somos, o meio ambiente somos nós, nós fazemos parte do meio ambiente, né? Então, a gente tem que aprender a entender que nós fazemos parte desse meio ambiente que nós vivemos, e nossas atitudes vão influenciar diretamente a maneira com que a gente vive, né? E o que a gente vê é que as grandes tragédias ambientais não são somente aquelas como aconteceu em Mariana, em Brumadinho, né? Que a gente viu que houve aqueles grandes desastres, o desastre de derramamento de petróleo. Não, as grandes tragédias, elas, claro, são tragédias, sim, mas as nossas tragédias verdadeiras acontecem aí no nosso dia a dia, né? E nosso dia a dia vai cada vez mais destruindo o que a gente chama os nossos ecossistemas, né? A nossa, o nosso meio ambiente vai sendo destruído pouco a pouco, né? Estão enxergando, professora? Sim, perfeito. Ah, certo. Então, um dos grandes impactos, né, que nós temos na área ambiental é o crescimento populacional, né? Por quê? Porque o crescimento populacional, ele vem crescendo aí, né, no último século, vem num ritmo grande, então hoje nós somos em 7 bilhões de habitantes, mais ou menos, tem-se uma previsão aí para 2.111 bilhões de habitantes, então, a gente vê que a terra está ficando cheia, está populosa, né? E a principal questão do crescimento populacional é que ele ocorre agora principalmente nos países em desenvolvimento e isso impacta muito o quê? Os recursos naturais, porque os países em desenvolvimento ainda vão precisar utilizar mais recursos naturais para se desenvolver, né? vão precisar de, precisar usar petróleo, né? A população começa a ter acesso a mais bens de consumo, então começam a comprar mais, a consumir mais e isso vai consumindo ainda mais os nossos recursos naturais. Então, esse impacto no crescimento impacta diretamente no nosso planeta. E ainda, por que que é um impacto? Esse impacto é mais ainda impactante para o nosso planeta? Porque ele está ocorrendo na população urbana, significa o quê? Que as pessoas estão indo para as cidades, saindo do campo, indo para a cidade, quando o país está se desenvolvendo é uma coisa natural. A gente vê aqui no Brasil, né, que hoje a gente já tem quase 90% da população morando nas cidades, ao contrário, lá na década de 50, que você tinha 36% da população. No mundo, já a metade da população mundial mora nas cidades, já saem do campo. A gente tem aqui uma estimativa que um milhão de pessoas saem do campo toda semana e vão para as cidades, né? E por que que as cidades são, é... são, assim, impactam muito, né, o meio ambiente? Porque elas emitem, as cidades emitem quase 80% de todos os gases que causam aquele famoso efeito estufa, né? O que que é o efeito estufa? É que nós temos, né, ao redor do nosso planeta aquela camada de ozônio. Essa camada de ozônio que permite que nós tenhamos a vida que nós temos, ou seja, que aqui não seja nem congelante, né, ou seja, não seja tão frio e nem tão quente. regula a temperatura da Terra. Mas, alguns gases, como, por exemplo, o gás carbônico, metano e outros gases, eles acumulados na superfície terrestre vão provocando pequenas fugas na nossa camada de ozônio e também causando esse efeito estufa, esse acúmulo de gases na superfície, que vão causando o que a gente está vendo aí, né, algumas mudanças climáticas, temperaturas extremas. Então, as cidades acabam emitindo muito desses gases, principalmente pelo número de veículos, um dos, uma das coisas, né, os veículos, né, que emitem, são muito poluentes, além de consumir, né, bastante petróleo, recurso natural. Outra questão das cidades é o lixo, né, então, o lixo que as cidades, não só no Brasil, mas no mundo, mas aí, a gente pode dizer que é um retrato também do nosso país, o que a gente vai fazer com tanto lixo? Para onde é que vai todo esse lixo, né? Então, tem um dado aí que um brasileiro produz, em média, um quilo de lixo por dia. Nós estamos aí em quase 200 milhões de habitantes, né, então, quantos quilos de lixo nós produzimos por dia? E apenas 3% desse lixo todo que a gente produz é reciclado, né, o resto vai para, quando for para um lugar bom, vai para os ateus sanitários, mas a gente sabe que aqui no Brasil, nem todo o lixo é destinado adequadamente para os ateus sanitários, então, vão para os famosos lixões, ou vão para os rios, que acabam indo para os mares, e o lixo ainda, ele produz aquele líquido preto, né, quando o lixo se decompõe, ele produz um líquido preto chamado chorume, que infiltra no solo, e aí vai para as águas subterrâneas, que são o lençol freático, e contamina todo o lençol freático, que acaba contaminando as águas, acaba contaminando os rios também, e mares. Então, o lixo é um grande problema das, mundial, né, e grande problema das cidades. E eu trouxe um dado aqui, o Nordeste, a região, se localiza a maior quantidade de lixo sem destinação adequada, então, a gente não tem uma destinação adequada aqui na nossa região, e esse lixo acaba indo para os lixões, aterros, e não são reciclados. E por que reciclar é bom? Porque tem vários, primeiro que a gente tem uma destinação, não ocupa tanto espaço, né, o lixo não ocupa tanto espaço. E, por exemplo, reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo, porque o plástico é feito de petróleo, né, ou reciclar uma tonelada de papel evita o corte de 40 árvores adultas. Então, quando a gente recicla, a gente diminui a pressão sobre os nossos recursos naturais, né, a gente consome menos recursos naturais. Outra questão das cidades é a grande desigualdade social que gera, não só no nosso país, como no mundo, né, e por que a desigualdade social tem a ver com o meio ambiente? A desigualdade social tem tudo a ver com o meio ambiente, né, porque o acesso, né, por exemplo, a saneamento básico, a água potável, de quem, né, fica muito prejudicado quando você não tem uma igualdade, né, de acesso a esses serviços. Então, hoje a gente tem que uma em cada três pessoas no mundo não tem acesso ao saneamento e nem a água potável. Então, quando você não tem acesso a saneamento, você gera o quê? Esgoto a céu aberto, né, lixo, e isso, novamente, vai poluir os rios, lagos, além de causar doenças, né, muitas doenças, água potável. A gente vê hoje, olha, que um por cento da população mundial concentra toda metade da riqueza do planeta, né, e a maioria da população global, ou seja, setenta por cento, vive com três por cento da riqueza produzida. Então, a desigualdade social não é, é muito grande, tanto no nosso país como no mundo, né, não só no Brasil. Uma outra questão, vocês estão vendo, né, professora, tudo bem? Alô? Tudo, tudo bem, aqui tudo bem. Tá, jóia. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo, Ana Carolina. Obrigada. Outra questão da desigualdade social é a questão da evasão escolar, que também tem uma grande influência sobre a questão ambiental, né, até, outro dia eu estava assistindo um documentário exatamente falando sobre isso, que a questão de você dar a educação, né, fazer com que a educação, principalmente as meninas, faz com que as meninas ingressem na vida adulta mais tarde, né, ou seja, que elas casem, tenham filhos mais tarde, e aí, no caso, tenham menos filhos, né, e isso diminui também o crescimento populacional mundial. Então, falando que o acesso à educação é muito importante também para a questão ambiental, né, e a gente vê isso no Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de jovens, né, que deixam o ensino médio, saem da escola, esses dados aí de 6,7 milhões de jovens, isso foi até antes da pandemia, né, a gente está vendo aí nas notícias, que com a pandemia esse número vai ser maior ainda, né, e a gente vê que as meninas também deixam a escola, e aí, e aí, acabam tendo filhos mais cedo, tendo mais filhos, e isso é uma pressão ao meio ambiente, né, é uma pressão dos recursos naturais. Outra questão que é bem importante na questão mundial ambiental, que dizem que vai, seria a próxima guerra mundial, seria a água, né, porque hoje a gente acha que o nosso planeta azul, né, planeta azul, planeta água, planeta terra, né, só que 98% praticamente da água no nosso planeta é salgada, então só 2%, 2,5% é de água doce, mas esses 2,5%, praticamente só 1%, 1% é acessível a nós, porque a maior parte está, né, desses 2,5%, 70% está nas calotas polares, ou seja, está congelado, nas geleiras, 29% está, são águas subterrâneas, de maior difícil acesso, então para a gente sobra, né, de fácil acesso, 1%, então a gente vê que a água no mundo é um bem raro, né, e finito, então tem-se uma previsão aí de que a demanda de água vai superar a oferta em 40% até 2030, ou seja, até 2030 a gente vai ter mais gente precisando de água, 40% a mais do que a gente vai ter disponível, então por isso que se fala muito sobre a questão da água, né, e a água é importante não só para a gente beber, para a gente fazer comida e geração de energia, principalmente para o Brasil, e as cidades também contribuem aí para as mudanças climáticas, né, por quê? Porque as cidades, elas, é, né, como eu falei, queimam combustíveis fósseis, eliminam áreas de florestas, e ainda uma outra questão é você ter a pecuária que também influencia para as mudanças climáticas, e a gente tem visto, né, que as mudanças climáticas estão tendo, a gente viu no Brasil que tivemos inverno bem rigoroso no sul, com neve, temperaturas abaixo de zero graus, e nós estamos vendo que na Europa estão agora no verão com temperaturas de 48 graus, que um verão muito quente, então, são esses extremos, né, que mostram que está havendo mudanças realmente climáticas no nosso planeta, e é o aquecimento global, né, o tão famoso. Então, resumindo, a gente vive num mundo de insustentabilidade, ou seja, do jeito que está, é, está difícil de sustentar o estilo de vida que a gente vive, né, Então, por que que quer dizer a sustentabilidade? É que aquela atividade que a gente está fazendo, que ela seja suscetível de ser sustentada, continuar indefinidamente, ou seja, será que a nossa, né, como nós estamos utilizando nossos recursos naturais, será que ele pode, a gente pode continuar fazendo isso indefinidamente, isso é sustentável, né, e aí, tem-se essa definição, do que é desenvolvimento sustentável, que é satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, para satisfazer também as necessidades dessas gerações, ou seja, a gente deixar o planeta hoje, para as próximas gerações, que elas também possam utilizar da maneira que nós utilizamos, será que é isso que a gente está falando? e, então, desde quando, né, que essa questão ambiental começou a ganhar atenção de todos, né, como é que aconteceu isso, né, isso daí vem desde, olha, desde a década de 70, que se falou sobre sustentabilidade, né, então, a primeira vez que se falou sobre essa questão ambiental, foi lá em 1968, teve esse Clube de Roma, que é um clube, ficou bem famoso esse Clube de Roma, e aí teve uma conferência em Estocolmo, em que vários líderes dos países se reuniram e pediram para uma universidade americana fazer um estudo sobre, sobre essas questões ambientais, né, para saber como é que o homem estava tratando o meio ambiente, né, como é que estavam os nossos recursos naturais, e aí aqui, olha, em 1987, criou-se, foi publicado esse livro, né, chamado Nosso Futuro Comum, e nesse livro é que começou-se a falar em 1987 sobre essa definição que eu mostrei para vocês, definição do que era desenvolvimento sustentável, e nesse livro eles falavam que como é que o homem do jeito que estava consumindo os recursos não conseguiria manter essa sustentabilidade, não conseguiria manter esse desenvolvimento de maneira sustentável. E a partir daí vieram o que vocês já devem ter sempre ouvido falar, né, da Rio 92, da Agenda 21, que são, foram marcos da área ambiental, que começou-se todos os países a discutir sobre esse assunto. Então, esse desenvolvimento sustentável, será que nós vamos conseguir, e os países que estão em desenvolvimento, como é que vai ser? Então, foi criando-se, nós tivemos a Rio 92, aí em 97 a gente teve aquele famoso protocolo de que se falava em reduzir as emissões de gases, só que aí depois, quando os Estados Unidos saíram desse protocolo de que outro, ele morreu um pouco, né, porque eles decidiram que não iriam parar de emitir esses gases, porque não queriam parar o desenvolvimento, né, e a ONU, teve o pacto global da ONU com diversos países, e aí a gente teve vários eventos aqui, olha, o Milênio, Objetivos do Milênio, em 2000, que dizia que a gente, todos os países teriam que se juntar para eliminar a fome, a pobreza no planeta, né, e depois a gente teve a famosa Rio mais 20, que aconteceu em 2012, por que Rio mais 20? Porque a primeira foi lá, Rio 92, aí tivemos a Rio mais 20, e sempre falando todos os países sobre o desenvolvimento sustentável, sobre as medidas que a gente poderia fazer para que os países, né, diminuíssem o seu impacto ambiental no nosso planeta, e aí, em 2015, a gente teve aquela Paris, 2015, a COP21, que ficou até famosa, porque os Estados Unidos, né, na época, o presidente lá, o Donald Trump, falou que não ia participar mais, e que ele não, não iria participar, então, ficou um pouco, é, desgastado, né, porque os Estados Unidos é uma potência importante, e quando ele fala que não vai participar, atrapalha todo o resto, né, então, mas nessa, nessa Paris 2015, se fez um, um acordo, né, de que, inclusive, o Brasil estava nesse acordo, de que até 2100, iriam fazer várias reduções de meta, né, de energias limpas, energias renováveis, e a gente iria aumentar no máximo 2 graus Celsius, a temperatura do planeta, até 2100, né, mas depois, o, quando entrou o novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele assinou o acordo de Paris, e aí, a gente continuou com esse acordo, que é o que está hoje, né, falando sobre essas questões, climáticas. Aí, eu trouxe aqui um videozinho, para vocês, rapidinho, só para explicar, o que é esse acordo de Paris, para a gente entender sobre essa questão, das mudanças climáticas, ó, vou passar aqui. Nossa sociedade vive hoje, em... climática, a temperatura da terra, já atingiu um aumento de 1 grau Celsius, em relação a níveis pré-industriais, e isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, água, oceanos, produção de alimentos, e eventos naturais extremos. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países, para negociar, finalizar, o primeiro acordo realmente global, para frear as emissões de gases do efeito estufa, e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados, foi de manter o aquecimento global, muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços, para limitar o aumento da temperatura, a 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. As metas apresentadas pelos países, antes de Paris, nos levam a cenários de aumento médio, de 2,7 graus Celsius, na temperatura global, níveis que podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 2030, para a maioria dos países. Em 2018, e depois disso, a cada cinco anos, será feita uma revisão dos resultados, já atingidos, das metas e de outras medidas propostas, o que permite que os países, aumentem sua ambição. Um movimento climático, já está acontecendo no mundo, e sendo liderado por diferentes atores, da sociedade civil, setor privado e público, que estão atentos com demandas e ações claras, de justiça climática, para um futuro de baixo carbono e seguro. Precisamos que nossos líderes mundiais, continuem neste caminho iniciado em Paris. Se junte a este movimento. Procure mais informações. Implemente na sua vida. Converse com sua família, amigos e pessoas conhecidas, e peça aos tomadores de decisão de seu país, para que tenhamos um futuro com qualidade de vida, e segurança climática. Seja parte da solução. Pronto. Então, para a gente ver a importância... Deixa eu só, que eu estou tentando aqui. Espera aí, gente. Então, para a gente entender, né, o que foi um pouco esse acordo de Paris, e como é que está as questões climáticas hoje, né. E aí, vocês lembram, para a gente trazer um pouco, né, dessa história aí do desenvolvimento sustável, sabe aquela definição, né, que eu trouxe para você, desenvolvimento sustentável, ela está no nosso país, e ela foi parar na nossa Constituição de 88. Lembra que aquele livro foi lançado em 1983, e aí teve a Rio 92, enfim. Todo aquele movimento é que gerou um artigo, né, gerou, na verdade, um capítulo inteiro na nossa Constituição sobre o meio ambiente, e o artigo 225 que está na nossa Constituição, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, o poder público e a todos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes gerações e futuras gerações. Então, a gente vê que esse, essa definição na nossa Constituição foi, foi resultado dessa conversa toda sobre desenvolvimento, desenvolvimento sustentável no mundo, né. E aí, para fazer valer toda essa política ambiental, essa Constituição, temos aí algumas legislações que não vêm ao caso, não era só para pontuar para vocês, né, que a gente tem uma legislação ambiental brasileira muito boa, vasta, só precisa ser mais aplicada, né. Então, tem a política nacional do meio ambiente, a lei de crimes ambientais, as unidades de conservação e o Código Florestal Brasileiro. Então, a gente tem, além de outros, mas essas são as principais legislações que a gente trata, em que todas tiveram origem, aí, nesse movimento mundial, aí, de desenvolvimento sustentável, né. E aí, para finalizar aqui, depois eu quero que vocês, para casa, tenham essa lição de casa, que é um site, que se chama Pegada Ecológica, em que vocês vão calcular a sua pegada ecológica, ou seja, vão lá dizer todos os seus hábitos de alimentação, moradia, transporte, etc. E vão, e aí vai chegar aqui, a conclusão de quantos planetas seriam necessários, caso todo mundo no planeta tenha o estilo de vida de vocês. Então, se todo mundo tiver, por exemplo, aqui é o meu, se todo mundo tiver o mesmo estilo de vida que eu tenho, né, se todo mundo for igual a mim, se existirem 7 bilhões de Anas Carolinas, a gente vai precisar de 2,11 planetas, ou seja, o nosso estilo de vida não, o meu estilo não está muito sustentável, né. Tá, então, vocês podem entrar no site, fazer essa continha, e ver aí qual é a sua, aqui todo mundo fala, pegada ecológica. O que é essa pegada ecológica? Quantos planetas precisam para manter o seu estilo de vida, né, se todo mundo tiver seu estilo de vida. E, mais, a gente fala ainda que há uma esperança, né, é a geração que vem por aí. E aí, só para finalizar esse videozinho, para mostrar quem é a nova geração, que espero que vocês sejam parte também, que vem por aí. E aí. E aí, só para finalizar o seu estilo de vida. Então, ainda há esperança, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigada pela oportunidade, desculpa a falha técnica, e aí eu acelerei um pouquinho para a gente não, que eu sei que a hora já está, já está um pouco avançada. Isso é, professora Ana Carolina, nós é que agradecemos muitíssimo a sua presença, as suas contribuições, muito obrigada por trazer reflexões para nós, tão importantes, né, essas reflexões, elas acabam, são importantes, porque a gente precisa pensar sobre isso, sobre a sustentabilidade, sobre a questão que o planeta, ele não é infinito, né, existem os recursos naturais, que em determinados momentos, se eles forem explorados, e se a gente não souber conviver com eles, existe um momento que eles se esgotam. Então, foi muito importante a sua fala, eu acho muito importante a gente trazer essa reflexão, o curso de licenciatura, que é uma reflexão que deve estar presente em todos os cursos superiores, né? Muito importante, muitíssimo obrigada. Agora, nós vamos abrir para o debate, não é? Os colegas, os estudantes, os discentes, os nossos colegas que estão aqui, se quiserem trazer alguma reflexão, fazer alguma pergunta para a professora Ana Carolina, estejam bem à vontade, estejam à vontade. Professora, eu quero também agradecer, como profissional da disciplina, eu quero agradecer, e eu achei importantíssimas as suas contribuições, e, na verdade, você respondeu para mim algumas questões, porque você trouxe uma fala mais contemporânea, me mostrando a questão da pobreza, da miséria, e que é por esse caminho também que a gente anda para ver uma sustentabilidade nesse país. O processo de educação, a falha desse processo educativo, onde nós caminhamos no passado, estamos caminhando agora no presente, e não sei qual será o futuro desse processo educativo dos jovens para o que vem. É muito interessante que ainda tem a esperança, e essa esperança não pode morrer, mas, na verdade, até nós precisamos não pensar no amanhã, é pensar no que podemos fazer hoje, como cuidar desse planeta hoje, como cuidar da nossa vida hoje para poder amanhã continuar sobrevivendo, principalmente nós que moramos no Brasil, e que eu me lembro que em uma época eu estava fora, eu morava fora, morei 25 anos fora, eu me lembro que tinha os navios que estavam, era a maior polêmica nos meios, como na televisão, no rádio, que tinha os navios que não paravam em porto nenhum, com todos os lixos europeus, que eram, que era para ser descarregados em países do terceiro mundo, e ninguém queria esse navio. E eu realmente não sei, não é uma coisa que me preocupava, é por isso que eu estou dizendo que a sua aula é sempre um processo de aprendizagem, era uma coisa que estava lá estourando, e eu nunca me preocupei qual foi o fim que deu esse navio, não passou mais no meio de televisão, não passou mais, e eu não tive aquela curiosidade de saber. E eu me lembro que o governo brasileiro também não quis esse navio aqui. Outra coisa que se falava muito, que nós éramos o quintal do mundo, da Europa, que todas as grandes indústrias poluidoras, estavam pela África, pela Europa, que nós... Então, a gente nunca se preocupou em ver que realmente nós somos o pulmão do mundo, ao mesmo tempo, somos o quintal da miséria do mundo, que nós também... Na verdade, a gente é o país... Se a gente pensar em questão ambiental, a gente é o país mais rico do mundo, porque a gente tem uma grande biodiversidade, a gente tem muita água, a gente tem a Amazônia, então, em questão ambiental, nós somos o país mais rico do mundo. A questão é que a gente não está sabendo usar isso a nosso favor, né? Não estamos sabendo usar, e estamos por nós mesmos, nós estamos nos destruindo. Agora, nós estamos vivendo o momento de que a seca chegou nos rios, nos reservatórios, nas usinas, né? A nossa energia, como é que está? E você que vem dessa área de... de engenharia, engenharia elétrica, a gente sabe que temos muitos recursos para que pudesse ser utilizado. Enfim, a minha fala vai no sentido de dizer muito obrigado. Você trouxe uns ensinamentos contemporâneos, não ficou preso aquilo que a gente pode buscar no livro, mas aquela é uma leitura que fica ali. Essas imagens... As imagens... Eu trabalho com imagem, com arte, e as imagens falam por si só. Fazem grandes... É, é... Vocês estão me ouvindo? Não, eu perdi o finalzinho da professora Regina. Regina, a gente não conseguiu te ouvir, o finalzinho que você falou aí. Só o finalzinho, acho que é a internet dela. Foi a minha internet. Eu disse que, na verdade, você me fez pensar essas questões. Que bom, era esse... Era o objetivo ali que você viu, é pensar e ver o que a gente pode fazer, né? Né? É isso, a palavra com vocês, meninos, alunos, colegas de curso. A questão maior, só para eu complementar, a questão maior que eu queria só passar para vocês é que, às vezes, a gente, até numa questão mais antiga, que se pensava o meio ambiente separado da sociedade, né? Então, a gente pensa muitas vezes. A gente ainda pensa, assim, o meio ambiente é... Ah, é a árvore, a floresta Amazônia, como você falou lá, o navio que está bem longe. O meio ambiente não sou eu, mas o que a gente tem que lembrar é que o meio ambiente somos nós. Nós fazemos parte desse meio ambiente, né? Então, tudo que a gente fizer vai afetar. Então, é isso que... O mundo ainda não acordou para isso, né? E o mundo, como a gente conhece, ele só conhece, só é desse jeito, né? Vamos dizer, nesse clima, nessa temperatura, com essa biodiversidade, com essa abundância, porque ele é desse jeito. Se a gente mudar, que é o que está acontecendo, a gente está mudando, a gente muda o mundo também. Vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai conseguir deixar para gerações futuras o que a gente tem hoje, né? Então, é mais ou menos isso. E o que mais me entristece é que nós, pessoas conscientizadas, politizadas, não fazemos nada. Acaba sendo o discurso, e se você mora em prédios, você não vê nenhuma preocupação com a reciclagem. Aqui em casa, a gente tenta fazer, e eu sou muito sincera, meu irmão puxa a minha orelha, ele é mais nesse sentido. Eu fico perguntando, nós não estamos fazendo nada. porque é uma questão individual, a gente pensa na gente, naquela, quantos planetas eu vou precisar para eu sobreprar, para me sustentar, para ter a minha vida. Então, a gente ainda não faz nada. Nós temos um governo que as legislações estão postas. Elas estão aí. Perfeito, não precisa mudar nada. Não precisa mudar nada. Aplicar. E a aplicabilidade é o que nos falta, nos falta interesse político, nos falta interesse pessoal. Eu deixo para os meninos falarem, mas eu confesso a você que eu fiquei muito satisfeita quando eu peguei a emenda do curso, e que tinha essa grande área, que tinha alguns temas que eu digo que ia ser perfeito para essa discussão no momento. Fazer a gente pensar. porque se discutiu quase que o semestre inteiro, vou passar a boiada, a floresta queimando, e ninguém fez nada. E as coisas continuaram. Nós pegamos nossas contas de luz, a bandeira vermelha está subindo, está subindo, e a gente não está fazendo nada. Porque, como você mesmo disse, não se pense em meio ambiente como uma coisa que é minha. O meio ambiente está na floresta, está dormindo, está lá. Não está no meu dia a dia. É. É isso mesmo. Pessoal, vamos... Tamir levantou a mão. Vem a minha amiga. Ou escreva, se for o caso também. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Ana. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu gostei muito da sua palestra esse tema de educação ambiental. Me enche muitos olhos. Gosto bastante dessa área. E, assim, a gente consegue ver que, na área de matemática, a gente precisa estar um pouco mais integrado nessa questão também ambiental. Porque nós vamos estar nas salas de aula, formando os alunos nas séries finais, nos anos finais, até o nono ano. E no ensino médio, que é o período da adolescência, onde está se formando ali o perfil das pessoas, como vai ser atuante na sociedade, esses jovens. E a gente precisa trazer um pouco dessa atenção para o meio ambiente. Um pouco, não muito, né? Na nossa prática diária de educação. E, como eu também sou funcionária pública, eu vejo que a gente pode estar participando de algumas coisas que podem estar aí auxiliando, né? E acendendo a luzinha para os nossos governantes, que muitas vezes eles fecham os olhos, mesmo diante de tantas coisas que vêm acontecendo. E a proposta que eu deixo é com relação à participação da consulta pública do PPA, né? Que é o plano plurianual, que acontece de 4 e 4 anos. E a gente pode estar lá como cidadão, sinalizando a necessidade desse acompanhamento e até mesmo a necessidade da licitação sustentável, cobrar isso para o município. É uma ação pequena que a gente pode estar fazendo dentro do nosso município, mas são essas ações que quando vai gerando, né? A cultura da população está cobrando um pouco mais e sabendo o que cobrar, né? Porque muitas vezes não se cobra porque não se sabe como cobrar e nem onde cobrar, às vezes. Então, esse é um mecanismo que pode ser utilizado para poder a gente sinalizar que o governo precisa olhar também para as questões socioambientais e principalmente nessa questão da licitação sustentável, porque ele vai estar ali sendo obrigado a contratar empresas que zerem pelo meio ambiente, né? Que tenham ações sustentáveis, que usem ali material reciclado, que procurem utilizar sempre um material que seja biodegradável, alguma coisa nesse tipo, né? E aí, muitas vezes a gente deixa passar essa oportunidade de manifestar a nossa opinião na consulta pública do PPA. Isso é muito importante para a gente estar participando dentro da nossa cidade, tá bom? Sim. É, o que eu quis trazer para vocês é justamente o dia a dia. Às vezes são pequenas atitudes nossas, se todo mundo tomar uma pequena atitude, né? Juntando, você vai ter algumas mudanças. E acho que você falou bem, eu acho que a educação, ainda vocês trabalhando com jovens, é ali que vai se formar isso, né? Ah, por exemplo, a necessidade de reciclar o lixo, de consumir menos, de ser mais consciente das escolhas. Isso tudo, o professor, tem um papel grande, né? Na formação do aluno. Acho que é bem válido mesmo. Isso. E às vezes a gente que é da área de exatas, acaba, né? Eu falo assim, a gente como professores mesmo da área de exatas, de matemática, se exclui um pouco dessa questão, das questões socioambientais. E a gente precisa estar ali atuando também nas questões socioambientais. Não é só fórmula, não é só conteúdo, é formar o cidadão em si, né? A gente tem que estar preocupado com isso, porque são esses jovens que vão estar vivendo aí um pouco mais à frente quando... É, não. Vocês podem até, eu até estava pensando, vocês podem... ...mática, né? Por exemplo, imagina quantos cálculos que eles estão fazendo, né? Para chegar nesses números de um grau, dois graus Celsius, mudanças climáticas, qual é o nível. Então, assim, isso tudo é matemática que se está fazendo, né? No dia a dia. E pode até usar matemática para trazer alguma coisa, né? Quando você falar com os alunos, desses cálculos todos que são feitos e que precisa da matemática, né? Para chegar nessas estatísticas todas que eles chegam dessa... Da onde eles chegaram um grau, dois graus, isso tudo é muita matemática por trás, né? Então, é até um link que pode ser feito aí na sala de aula, não sei. Com certeza, né? Sempre. O meio ambiente vai ter algum assunto para falar aí. Com certeza. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Contribuição. Mas alguém gostaria de falar, conversar, dar sua opinião? Estejam à vontade. Nós estamos agora 22 horas e 3 minutos. Queria saber da professora Ana Carolina se a gente pode levar até mais uns sete minutinhos, até as 22 e 30. Posso? Não. Ótimo. Obrigada. Então, vamos aí. Caso tem interesse, senão, não tem problema. Pode falar, Vitor Castro Fonseca. Boa noite. Eu queria agradecer a professora pela palestra e pelas palavras, que acho que o principal ponto é realmente você trazer questões para refletir diante de tudo o que ocorre. Eu acho que nosso papel também como professor é proporcionar essa reflexão ao cidadão que está sendo formado para ser um pensante crítico e refletir sobre suas próprias ações. E também quero comunicar que tem uma questão aqui do colega Jorge Alberto Santana que ele fala professora Ana Nadalini observando os últimos acontecimentos que envolvem o meio ambiente aqui no Brasil refiro-me diretamente às queimadas em centros na Amazônia e traçando o paralelo com o que traz a nossa Constituição. Podemos afirmar que o Brasil caminha na contramão do que tem se discutido e posto em diversas nações sobre sustentabilidade? É, com certeza. Eu até falo por isso que eu trago a gente você viu na Constituição a gente tem na nossa Constituição dizendo que cabe ao poder público e à coletividade ou seja ao poder público e a nós a preservação do meio ambiente para que nós entreguemos para gerações futuras o que nós temos hoje e essa é a pergunta a gente está fazendo isso o nosso o nosso poder o poder público está fazendo isso né? Acho que não. Então é bem a questão ambiental nossa e assim eu não vou dizer que é só desse governo não ela já vem desde antes há muito tempo já né? Acho que a gente já vem negligenciando isso há muito muito tempo né? A gente vê por exemplo a questão da energia a energia a gente no Brasil a gente tem a Bahia especificamente é o melhor lugar no mundo no mundo para se ter energia eólica é a Bahia incrível né? A região é o ponto no mundo onde tem os melhores ventos que eles fazem todo um cálculo aí ó matemático fazem todo um cálculo matemático para 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 aquelas pás eólicas para quanto que gera de energia e aí precisa ter aquele não pode ser nem um vento muito fraco não pode ser nem muito forte tem que ter o horário enfim eles chegaram a esse cálculo que a Bahia é o melhor lugar do mundo para se ter energia eólica né? Então assim não faz sentido por exemplo a gente ter qualquer outro tipo de energia que não seja limpa e a gente vê que temos termoelétrica no Brasil né? Em Aracaju se montou agora em Sergipe se montou uma termoelétrica gente não faz o mínimo sentido termoelétrica polui muito meio ambiente ainda usa muito recurso natural sendo que a gente tem a elólica a gente tem a solar a hidrelétrica apesar que a hidrelétrica né? de água não é ela é considerada limpa mas ela não é tão sustentável espaço também e ela mexe com curso hídrico né? Então isso mexe muito nas regiões então a gente vê que falta vontade política realmente né? Você não vê nenhum incentivo de por exemplo se fazer energia solar né? Energia solar ela tem imposto você não assim você não vê movimento do governo para diminuir para diminuir a taxação para incentivar não não temos nenhum incentivo então realmente fica difícil né? Mas não vamos falar de política senão ninguém dorme mas não sei se eu respondi sua pergunta Vitor se foi satisfatória sim professora é a pergunta é do colega eu só respondeu sim pro obrigado muito obrigado de nada temos mais dois minutinhos quem mais gostaria de falar agora é e só para deixar para vocês eu vi agora a contramão você vê que nossa legislação ambiental ela é muito boa ela é perfeita ela ela abrange todos os aspectos a gente tem uma legislação farta que abrange todos os aspectos porém a gente não infelizmente no Brasil sabe aquela história da lei que pega a lei que não pega que a gente escuta não deveria existir esse termo imagina se existe uma lei é porque é uma lei ela tem que ser cumprida mas infelizmente a gente tem essa cultura no Brasil então você tem a legislação mas você não tem a fiscalização não tem a vontade política então a gente não precisa fazer mais legislação não precisa mexer em nada a gente só precisa aplicar aquilo que a gente tem a senhora Regina não eu só vou eu só vou falar uma coisa eu não tenho a ver e tem né porque tudo é político não podemos dizer que não é nós podemos se olharmos para agora nós estamos de pandemia se nós olharmos que nós temos o melhor programa de saúde melhor que é o SUS do mundo mas em tudo nesse país na pergunta dele a gente anda em contramão nós temos tudo ali tudo certinho tudo bem escrito tudo bem resolvidinho mas como a gente anda em contramão a vontade política dos governantes não se estabelece não se afetiva porque se você olha saúde educação meio ambiente direitos humanos por qualquer caminho que você ande todas as leis foi dita e as leis ambientais elas eu tinha lido algumas elas estão ali estão postas não tem falta vontade política em qualquer direção em qualquer caminho falta essa vontade política então a gente bate na contramão tudo existe sim mas era só uma afirmação então é uma é um tema instigante né e se deixar a gente leva a noite todos aqui discutindo mas 22 horas e 10 minutos professora Carolina Valério Nadeline 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 nós te agradecemos muitíssimo pela sua presença agradecemos muitíssimo a Jorge Alberto e a seu Isaías Vitor Lilia Tamir Sabrina Marcelo estiveram aqui conosco a nossa colega professora Regina Santos gratidão mais uma vez aqui conduzindo esses trabalhos nós agradecemos muito desejamos que o povo brasileiro nós tenhamos uma outra mentalidade com referência às questões ambientais né para que possamos contribuir aí com essa sustentabilidade exigir dos governantes exigir cobrar deles né que as leis sejam realmente materializadas na prática colocadas em prática e assim a gente encerra esse momento hoje com muita gratidão com muito aprendizado com muita alegria muitíssimo obrigada professora Regina eu quero agradecer também a professora para mim é sempre um aprendizado e quero pedir Ana Carolina que nós vamos ainda voltar a entrar em contato com você porque nós fizermos um curso de extensão alguma coisa então queríamos saber se podemos contar de novo com sua presença porque este momento foi grandioso mas ele foi muito curto você tem muito mais a me ensinar e a luz ensinar como eu disse é um processo de formação esse momento é curto eu quero deixar claro que pode ser que a gente volte a ele abusar e quando você em São Paulo nos procure para a gente tomar um café para a gente falar de São Paulo para lembrar dos velhos tempos eu já me sinto maravilhosa pelos slides muito bem construídos entendeu? então para a gente falar de São Paulo para falar da vida você me fazia ficar com saudade agora eu tenho um pedido para fazer a vocês liguem as câmeras todas para a gente tirar uma foto é uma boa mas eu eu agradeço eu agradeço o convite professora Raidalva obrigada professora Regina espero que que eu tenha conseguido passar a mensagem né e que vocês tenham aproveitado um pouquinho aí já fiz o meu papel só aí já já pus uma pulguinha atrás da orelha de cada um já né e aí vocês fazendo façam a pegada ecológica e aí vai ter mais uma pulguinha atrás da orelha uma coragem de fazer aquela pegada ecológica não não vai ter só agir Lilian Sabrina Marcel seus aí abrem sua câmera por favor meu amigo se estiver aí presente então eu não tenho coragem de fazer não porque eu acho que você que trabalha vai precisar de um planeta que está todo dia vendo dois planetas né e mais dois imagine eu eu não sei se eu vou ter essa coragem abriu aqui mas é que eu tenho três filhas aí aí eu já minha pegada entendeu vou tirar o print agora muito bom muito bom aí se eu tivesse um pouco menos de filho talvez minha pegada diminuísse um pouco tirei o print aqui agora vou mandar para para a professora Ana Carolina podemos encerrar agora a gravação podemos um obrigado a todos muito obrigada uma boa noite muito obrigada uma boa semana a palavra de ordem é gratidão para a professora